Música Este é o seu direito aqui pela TV Ibrite. Agora nós vamos para as ruas para ver o que as pessoas querem saber. Quem tem o direito de receber o auxílio reclusão? Bom, quem tem o direito de receber o auxílio reclusão é os familiares do preso e seus dependentes. Cônjuges e companheiros, desde que estes tenham relação em união estável há mais de dois anos. Filhos menores de 21 anos e os pais, desde que estes dependem economicamente do preso. O valor do auxílio reclusão é maior do que o salário mínimo? O valor do auxílio reclusão, ele é calculado sobre a média de 80% dos maiores salários de contribuição pagos ao INSS pelo segurado. Este valor, ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Tem que fazer uma regra do INSS para saber qual o valor devido, dependendo do que vai variar, dependendo do número de dependentes em cada caso. Quando cessa o benefício de auxílio reclusão? Em relação às causas de cancelamento e suspensão do benefício, temos que causas de suspensão é em relação à fuga. Se uma pessoa, ela tem fuga durante a sua cumprimento de pena, o benefício é suspenso. E em caso de cancelamento, é quando há progressão de regime. Por exemplo, uma pessoa está presa no regime semiaberto e ele vai para o aberto. Desta forma, não há mais condições para a aquisição do benefício. E em casos, qualquer caso de soltura. Exemplo, se uma pessoa está presa preventivamente, em caso de liberdade provisória. Importante ressaltar que, em caso de morte do preso dentro do estabelecimento prisional, este benefício do auxílio reclusão, ele pode se converter em pensão por morte, que será vitalício. Este é o seu direito aqui pela TV Ibirité. Do meu lado, doutora Aline Muniz. Considerações, doutora? Bom, espero que com este programa nós tenhamos conseguido esclarecer e desmistificar algumas coisas em relação ao auxílio reclusão, que é um benefício, às vezes, mal visto pela população, até mesmo por falta de conhecimento. Então, se você ainda tem alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco. Beleza. Esta é a sua TV Ibirité. Você sempre na frente. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti